E a edição de hoje começa com os detalhes da sessão especial para debater melhorias nas condições de trabalho dos rodoviários além do aperfeiçoamento no transporte público e na mobilidade urbana Melhorias no transporte público estadual foram temas de debate em sessão especial realizada na casa O evento foi proposto pelo deputado Sandro Locutor, autor de projeto de lei que proíbe o acúmulo das funções de motorista e cobrador nos ônibus da Grande Vitória A questão da jornada de motorista cobrando a passagem como cobrador é uma discussão que tem sido travada entre o sindicato dos rodoviários junto com o sindicato das empresas, com a CETURB, tem tido essa discussão a nível também de Brasil Nós resolvemos fazer essa sessão especial que tem como tema principal discutir a melhoria do transporte coletivo na Grande Vitória e principalmente também a melhoria de condições de trabalho da categoria que é do sindicato de rodoviário Autoridades, especialistas e trabalhadores do setor marcaram presença no evento A otimização do transporte público e a qualidade das condições de trabalho foram apontadas como formas de alcançar a melhoria do serviço à população Qualquer debate que a Assembleia Legislativa propõe, sobre qualquer tema, a gente entende que é muito importante Mais especificamente com relação ao transporte coletivo, qualquer situação que nos dê oportunidade de discutir as questões relativas ao transporte coletivo sobre qualquer aspecto, quer seja da dupla função de motorista e cobrador como está sendo proposta hoje A gente entende que são temas importantes e que merecem e valem a pena ser discutidos Durante o encontro também foi abordada a isenção aos motoristas profissionais do pagamento de taxas de renovação da Carteira Nacional de Habilitação É primordial, a isenção dessas taxas aqui é uma taxa alta, ajuda muito porque é a CNH que leva o leitinho das crianças para o rodoviário Se ele não tiver essa taxa na renovação vai ajudar e muito na família rodoviária Os profissionais do transporte público aproveitaram o evento para apresentar as reivindicações da categoria A manutenção do emprego de cobrador que é uma preocupação no nosso futuro A gente quer cobrador, existe a função daqui até 20, 30, 40, 50 anos Pois são milhares de trabalhadores que dependem para o sustento da sua família E a BRT era uma dúvida para a gente, hoje o secretário nos deixou tranquilo dizendo ainda que serão criadas novas frentes de emprego para a categoria As ações previstas para melhorar a mobilidade urbana e o transporte coletivo foram apresentadas por representantes do Poder Executivo Essa relação entre governo e categoria é importante para a gente já que nós estamos fazendo uma série de melhorias do sistema Isso vai trazer benefícios não só para a população, mas também para a própria categoria